Com o ESD nós temos a real e nítida possibilidade de vislumbrar um futuro e um mundo melhor. Nós podemos imaginar um cenário perfeito e pensando nisso, logo me vem à cabeça o Inhotim, sede de um dos mais importantes acervos de arte contemporânea do Brasil e considerado o maior museu a céu aberto do mundo. Além de ser um verdadeiro reduto da natureza, sua área total é de 786 hectares. Aqui estão abrigados diversas espécies de árvores e plantas raras e exóticas. O Inhotim é uma grande organização que também precisa estar atenta a todos os pilares do ESD. O ambiental aqui fica muito fácil visualizar, mas tem também o social que envolve os seus colaboradores e a comunidade em que está envolvida, além da governança. Então para nos contar o que o Inhotim anda fazendo em relação a todos esses pilares, nós vamos conversar com o Daniel Lança, com o Plyce Office, aqui do Inhotim. Daniel, é um orgulho imenso como boa mineira estar aqui hoje com você, meu chará, nesse lugar maravilhoso que me inspira tanto no assunto que a gente tem uma grande missão hoje, que é de transformar o mundo, né? E eu queria saber um pouco, fala para a gente, como que o Inhotim tem incorporado o conceito ESD? Bom, primeiro dizer que eu concordo com você de que o ESD está no DNA do Inhotim. A gente está numa comunidade um pouco afastada de Belo Horizonte, Brumadinho. O Inhotim nasceu a partir dessa demanda de trabalhar ambiental. De fato, o Inhotim é um jardim botânico que está centralizado numa comunidade que está em simbiose muito grande com a gente, né? O Inhotim é o segundo maior empregador de Brumadinho. Quase 80% dos nossos funcionários são de Brumadinho e a gente faz isso por propósito. Talvez a coisa mais interessante é dizer que ESD não é só uma bandeira das empresas. O terceiro setor também pode auxiliar nessa bandeira. E nesse caso, dizer que ESD não é mais uma bandeira do Inhotim. ESD e Inhotim estão muito incorporados em simbiose. Daniel, e o que o Instituto tem feito hoje para fortalecer o pilar governança? Eu sei que o Instituto montou, tem toda uma estrutura hoje de governança. Para a gente entender mais, o que o Instituto tem feito? Bom, o Instituto Inhotim é uma OSCIP, é uma associação civil com esse credenciamento. A governança corporativa no Inhotim, como a gente quer demonstrar esse profissionalismo da gestão, é muito parecido com a governança de uma SA. A gente tem um conselho de administração formado por pessoas super qualificadas. A gente tem dois ex-ministros que nos prestam esse auxílio como conselheiros, buscando, claro, bandeiras como diversidade, como responsabilidade social, que vão, de fato, trazer as grandes decisões. Então, as decisões principais, estratégicas, elas são colocadas no Conselho de Administração. Existe uma diretoria 100% profissional que vem de grandes museus do Brasil e do mundo. Os nossos curadores são os curadores dos principais museus do mundo. O nosso novo diretor-presidente, que assume agora, ele vem do MASP, vem da Oficina Brená. Então, de fato, a gente busca profissionalização por meio de uma série de comitês. Como existe o Comitê de Governança, o Comitê de ESG, de Responsabilidade Social, de Ambiental. Então, essa ideia de profissionalizar como se fosse uma SA mesmo, para que a gente possa, de fato, tomar as melhores decisões aqui em prol do Inhotim. Legal. O Inhotim, para mim, eu acho que para o mundo, ele está muito associado à arte. Qual é essa relação da arte com o ESG? Legal. Essa é uma coisa muito nova, uma simbiose diferente, como a figura do Inhotim. O Inhotim é muito sui generis. É um museu de arte contemporânea, talvez hoje com o melhor acervo de arte contemporânea do mundo. Mas é um museu a céu aberto, também é um jardim botânico. A gente está tentando entender como a gente consegue traduzir arte contemporânea, que é uma arte diferente, que leva a uma série de reflexões que não são óbvias, que tratam de temas polêmicos, sensíveis, inclusive de temas sociais. Então, a gente, por natureza, é vanguardista nesses assuntos de arte contemporânea. E a ideia é a gente trazer essa mesma vanguarda para pensar como esse museu pode ter um bom impacto, primeiro na nossa comunidade. A gente se difere de museus parecidos com o Inhotim ao redor do mundo, que são museus para super ricos. E a gente quer, de fato, trazer a comunidade para dentro, traduzir todas essas questões que a gente faz com excelência para a comunidade, para o meio ambiente, de ajudar na reconstrução ambiental da comunidade de Burumadinho. Então, o Inhotim é muito mais do que o museu, mas a gente ainda está entendendo como essa cultura ESG pode ser aplicada para cá. Bom, Daniel, pegando um gancho em tudo que a gente falou e esse lugar aqui maravilhoso que eu estou com vontade de morar aqui, você acha que no pilar ambiental tem ainda algo que o Inhotim consegue ampliar ainda mais? Tem sim, sempre tem, né, Dani? Para quem é sonhador, para quem gosta de pensar grande. O Inhotim, além de um jardim botânico, ele está numa área grande de 600 hectares, que ainda está numa área monstruosa, que teve um desastre ambiental recente. E o Inhotim é interessante, porque a gente tem um laboratório que identifica mudas, a gente consegue fazer reprodução dessas mudas para, inclusive, ajudar em uma série de questões, inclusive do próprio desastre ambiental que aconteceu aqui. Então, o Inhotim quer ser protagonista nisso, a gente quer levar esse jardim bonito para outros lugares, além de evangelizar, de falar sobre essas boas novas que são cuidar do meio ambiente, então tratar muito de educação ambiental com os jovens aqui da região, de Brumadinho. Bom, a gente tem muitos sonhos, então, sem dúvida, a gente quer andar e pensar nesses próximos desafios. Legal, então eu diria que seria de Brumadinho para o mundo, né? Porque se a gente tem um grande viveiro ainda com espécies, que a gente pode levar isso para outros lugares. Então, a ideia seria essa, da gente até expandir esse grande parque, essa ideia para outros lugares? Pode ser uma alternativa. Assim como, do ponto de vista simbólico, a gente já pode levar isso para qualquer lugar do mundo. pensar num lugar árido, onde está uma exploração muito grande no setor de mineração, a gente conseguir transformar um lugar assim, num jardim bonito, com educação ambiental, em jardim botânico. A ideia em si, o simbolismo disso, já pode ser levado para qualquer lugar do mundo. De fato, a gente tem um compromisso com a nossa comunidade, com Brumadinho, onde a gente ainda pode expandir muito. Qual que é a ideia, então, do Inhotim, quando a gente fala do assunto ISD, do conceito ISD? Quais são as perspectivas do Inhotim ao conceito ISD, de levar isso? Eu estou entendendo que o Inhotim, ele representa muito bem a comunidade de Brumadinho no mundo, né? Qual é a perspectiva do Inhotim ligado ao assunto ISD? Eu brinco aqui, Dani, que o ISD está dentro do nosso DNA. Primeiro porque o Inhotim, além de um museu de arte contemporânea, de a gente lidar com todos esses assuntos artísticos, a gente é um jardim botânico dentro de uma comunidade que existe uma simbiose, como a gente falou, muito grande, e que, por ser uma associação civil, que depende de patrocínios, que depende de relacionamentos, inclusive para a sustentabilidade financeira, nós somos demandados de ter cada vez mais governança. Então, isso já tem que estar dentro do DNA nosso. Mas por que não trazer e, sobretudo, para o terceiro setor? A gente entende que a ESG é um tema muito importante para o setor produtivo, para as empresas, mas também por que não para o terceiro setor? Legal. Então, a gente já tem essa... Mesmo antes de a gente falar em ESG, a gente já tinha essas concepções. Eu acredito que o grande desafio é agora sistematizá-las dentro desse conceito mais moderno, para, inclusive, ser um ativo importante para quem quiser patrocinar o Inhotim. Legal. E eu acho que isso está aberto, não só para grandes empreendedores, como pessoas físicas também. É um jardim lindo. Eu estou apaixonada. Eu, como boa mineira, já conhecia o espaço. E hoje, conhecendo um pouco dos bastidores, nos encanta. Vale a pena. Que show! Eu fico bastante feliz de a gente poder contar um pouco dessa história, levar o conceito ESG e esse parque, esse grande museu a céu aberto, materializar esse conceito. Então, parabéns por esse trabalho que está show de bola, está maravilhoso e tem muita coisa ainda para mostrar. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui. Prazer estar junto de vocês. A Ambipara, em especial, está sempre de portas abertas para o Inhotim os receber. E dizer isso, o Inhotim quer ser mais do que só um museu lindo, maravilhoso, a céu aberto, como vocês conhecem, mas também com forte impacto social e ambiental. Essa é a nossa visão. E tem muita coisa para a gente ver ainda. Vamos dar uma volta? Vamos lá! A primeira turma do Master ESG foi lançada no dia 10 de junho desse ano. Na ocasião, vocês puderam conhecer o nosso time de especialistas. Em agosto, nós retomamos com a segunda turma fazendo uma releitura, pelo olhar do ESG, de fatos que aconteceram, que marcaram a humanidade. Agora nós chegamos à terceira turma, com mais bagagem e com a responsabilidade de deixar um mundo melhor para as futuras gerações. O mundo está vivendo um momento de renascimento. Nós estamos tendo a oportunidade de reconectar, de fazer isso de uma forma mais consciente e amparada pelos princípios do ESG. e amparada pelos princípios do ESG. E amparada pelos princípios do ESG.